E olha, o licor artesanal é uma expressão genuína da tradição e criatividade. É o resultado de uma experiência sensorial única para os apreciadores de bebidas finas. Temos imagens aqui na nossa bancada para mostrar um pouco do que eu estou falando, né? E para você que gosta de licor, estamos recebendo aqui no estúdio uma produção artesanal que possui sabores diferenciados. É o licor Petrichó, né? E com a proprietária e produtora, Ivani Gonçalves. A gente quer dar uma boa tarde para ela. Seja bem-vinda ao Pode Entrar, né? Fala um pouco para a gente do seu trabalho, que não começou da noite para o dia, né? Tem toda uma história. Isso. Nós começamos na época da pandemia ainda, né? Aquele período ainda todo mundo parado, né? Meu irmão teve a ideia de fazer o licor de laranja. Sim. Tem como focar aqui, meninos, no licor? Sim. Então foi uma experiência que deu certo. Fomos só aprimorando de lá para cá e introduzindo novos sabores, né? Fomos priorizando sabores regionais, como o bacuri, o piqui, a guabiraba e trabalhando na embalagem. Explique para mim o que é a guabiraba, porque o que é aqui, Mônica, eu não conheço. Eu acho que no sítio do meu pai, eu acho que ele já colheu esse frutinho. É um frutinho, não é? É uma frutinha nativa da nossa região aqui, porque depois de muito desmatarem, né? A gente já não vê mais com tanta regularidade, tanto que a gente hoje já colhe lá em cocau, no interior, para trazer e fazer esse licor. Mas é muito saboroso e o licor tem aquele saborzinho amadeirado, é um sabor bem diferenciado. A gente está vendo aí, fala para a gente dessas primeiras garrafas, quais foram os sabores que você trouxe hoje para a gente degustar aqui, né? Eu trouxe aqui o gengibre, que é uma raiz, é um sabor bem diferenciado, tem um sabor bem marcante. Foi esse que eu trouxe para a gente brindar aqui, o ano novo que está chegando. Aquecendo tudo, né? Isso. O piqui, que é aquele sabor bem... Característico, né? Bem característico, é da questão do ame ou deixe, mas é delicioso. Acredito. O aguabiraba, como eu estava falando, tem um saborzinho amadeirado também, bem saboroso. Trouxe o tamarindo também, que é muito saboroso o licor. E cada um vai bem com até, se você vai montar uma mesa, dependendo do prato a ser servido, se são carnes brancas, carnes vermelhas, aí vai combinando o sabor, né? Você pode harmonizar, né? Dependendo do que você vai servir, você pode harmonizar. Mas eles vão bem, normalmente eles vão bem com tudo. Eles são aperitivos, normalmente servidos em cálices pequenos. Muito chique, eu acho super fino. Todo mundo tem que ter no seu barzinho em casa, no seu cantinho, uma tacinha para o licor, né? Você pode servir naquele horário do cafezinho, depois da refeição. E é uma ótima pedida para qualquer bom jantarzinho, qualquer bom almoço. Agora sim, não pode também virar, virar ou não, porque tem um teozinho alcoólico, né? E pode, realmente, você quando levantar, estar só trabalhando e não fazer mais o 4, né? A gente sempre fala, ele é servido em pequenos cálices, né? Para que você tome, realmente, uma pequena quantidade. Deve apreciar com moderação. É como o vinho do porto, né? Muita gente toma minha tacinha pequena e não sabe por quê, porque em pé pé, a gente fala. Ele é docinho, docinho, mas ó... Eu brindar o sucesso, que tem sido a TV Antena 10, inclusive, com esse encontro ontem. Vamos aproveitar e brindar o sucesso que pode entrar, né? Vamos. Fala do seu look, você que está todo aqui trabalhando. Você gostou? Eu lembrei daquela farda do colégio Santa Helena, no centro da cidade. Eu amei, está tudo. Ó, lá da oficina, viu esse look? Linda essa combinação do verde com o off. Eita, mano! É, olha aí. Mostra aqui o nosso pontão. Ele está... Você está aqui os dois. Isso. Expliquei o Fran, né? É, o Fran lá. Nosso amigo, hein? Mostra aqui o... Ah, sim, o sapato, né? A oficina arrasando na coleção. E eu estou do lado dela, a gente está bem Brasil mesmo, né? É. Pode mostrar aqui o tênis dele, por favor? Ó. Ó, na da oficina. São as opções que a gente tem lá. Ano novo. A gente vai me vestir nessa... No amigo oculto que nós vamos gravar amanhã, viu? Você está tão apetitoso quanto esse licor, que eu tenho certeza. Brindar você pelo seu sucesso. Parabéns, né? É, informações, gente, ó. Tem sabor de abacaxi, banana, bacuri, café. Eu amo café. Tem todo tipo de licor. Fabricação artesanal com fruta de verdade. Sem aromas artificiais. É um produto piauiense. Petrichor, licor fino. Obrigada. Um abraço, beijão. Mais informações no nosso Instagram, tá? E vamos brindar, então, eu e mama brusqueta. Aqui. Vamos lá. Um arraso. Faltou o Beto Rega aqui. Faltou. Ai, nossa. O toque do gengibre dá assim... É bem que está chupando o gengibre mesmo. Que show. E aí você toma no licor como esse, aí você está sem falta de apetite sexual, né? É isso. Eu acho que o licor dá uma aquecida. Eu acho que tudo começa assim, né? E aí eu quero dizer... Ela mal começou a vener, ela só tocou, viu? Ela só tocou. Mas eu quero dizer uma coisa, sério. Começa com um bom vinho, né? Duas taças, com um bom licor. Eu gosto, isso. E aí tomou aqui o licor Petrichor. Ele já vai te deixar... Com fogo, né? Isso. E aí, ó. E se for de gengibre, então, eu estou só... Meu Deus do céu. Chega... Bom demais.